Estamos na responsável, oito ouro de estúdio Fusacão Essa é a montada que eu mais gostei da noite da minha opinião E o Daniel Matisse, o campeão de UAS 2019 Ele teve uma confusão depois que ele foi campeão de Barretes E ele teve que readipitar a nossa história Então ele vai treinar um homem diferente dos outros atletas Com o braço mais colado no corpo E ele teve uma confusão logo que ele sai do lugar Mas olha a altura do turno do Toro Paulo Norte da Santo Torral Isso valoriza demais a montanha E o clube do clube do clube foi ser feito o conjunto inteiro E que na minha opinião a melhor votaria E na opinião do juiz também Chegou o maior danço do Rodinho até agora 91,25 Segura o letrinho Rodinho tem que sair do parede E aí E aí E aí E aí E aí O Márcio ainda voltou tranquilo Semana passada Ele foi campeão de Carmo no Paraná Iba E esse leão também foi campeão de Lugia Novas Ele voltou um pensamento tranquilo que eu tinha que ir no bolso E olha a mão e dá chance com o Toro Brasil Olha o que ele faz no guardia Hora de uma guerra no momento Posicionado em cima da corda E o Juiz foi uma reunião cuidando de um posicionamento assim Sem errar nada no movimento Ele todo novo estaria sendo em tiro E que ele supera ação Vamos aguardar a avaliação de um Pairo E aí 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 E ele voltou para o sucesso, e o torou muita direção, e o cronifica o Josevaldo, vamos aguardar, olha lá, o torou muita direção, puxa o chacão, fechou o braço, ele rela a monitora aqui, vamos ver, meus juízes, não deu uns 8 segundos, e o selo em frente, confirmou, deu uns 8 segundos, olha, ele vai ser avaliado, olha que ele rela a monitora, já tinha dado os 8 segundos, segundo nossos ídolos, Josevaldo, no seu centro do leque de vira, vencedor, olha que descuidado, ele estava posicionado em cima da corda, perfeitamente, o torou puxa ele para frente, e ele consegue vencer os 8 segundos, vamos aguardar a avaliação do hotelão de Josevaldo. Vamos lá. O Daniel, esse é o objetivo, que está funcionando, funcionou, não foi nada para a cara, o tempo é funcionando, funcionando com o estilo, o time é o líder, esse é o passeio, outro lado, o Panu, o Panu, o Panu, o Panu, o Panu Anos, o Panu, o Panu Anos, o Panu Anos, Hora da Rua, ele dá chance pro Toro, o Toro encarrega o nome da Ciro na V.A e ele foi perfeito, ele tem que dominar, tem destino e exposições do Toro, o Zuiu força muito o posicionamento em um atleta, vamos aguardar o que o nosso Zuiu deu para a organização no meu cavião, Pantangiano, Tami E é o segundo touro que ele monta na transmissão, o primeiro escorregor ele foi para o Will Wright. E olha o bom posto de laver dele em cima da corda. Ele não dá chance do touro pigote grosso vencer ele. Fomos ensinados em cima da corda, no finalzinho ele não ganha ele, mas já tinha dado o dois pigote. No que vai fazer o segundo, vamos aguardar a avaliação de Patrick O'Leary. Segura Deus aí o parante. Aí se for céu, está um jogo. Vamos aguardar a avaliação do telão. Oito e dez segundos, ele é o terceiro colocado na turma. Então vamos para a última da noite. E o Valky tem um ótimo touro para ele ser montado. É um touro que pode dar uma boa volta para ele fechar com chave de ouro. Vai lá, Nuno! Pediu o apoteão, é o Valky da Chapea, o meu topo da câmera, o meu topo da câmera, o meu topo da câmera. É o da oportunidade, o meu topo da câmera, o meu topo da câmera, o meu topo da câmera. O bota por ele, o meu topo da câmera. No estilo do milho, o Hawkers foi perfeito, olha o braço, olha o que ele dá chance para o Toro vencer, parabéns ao Vale, fez uma grande montaria, venceu o Toro Negro do Vale, que animal que tem que ter cidade, parabéns, cabe ao animal muito rápido, isso vai proporcionar uma boa nota, no conjunto, muito bom do tropeiro, do Toro e do competidor, aguardando avaliação no telão de Cleomar Alves, não fala o que ele disse, deixamos com chave de ouro e com uma boa nota, 866,75 para Walter Jr. O melhor do o O que é a mão jogada aqui, o que é o Pai do Sul? Fantástico, o que eu sei, o que eu sei foi o Pai do Sul do Sul. E o nosso presente é o que eu sei o Pai do Sul, o Pai do Sul. E o Taos foi em cima dos dois, o Toro foi aumentando a velocidade e a todo momento ele vai ficar em braço, conseguindo o Pai do Sul na cena. No finalzinho ali, o Toro não consegue vencer na velocidade, mas tinha dado 2 segundos. Ele ganhou o Toro, uma velhinha de a cadeira. Vai ser avaliado na contramão. Ele foi em seu segundo no Toro, no finalzinho. O animal consegue ganhar ele. A gente é dado 2, vamos aguardar. A avaliação do Telão. Atenção 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 do Telão.